Eu sempre fui muito teimosa, queria mostrar que eu posso, acho que eu tive que mostrar que eu podia desde pequenininha. Desde que eu me conheço por gente, eu sou atleta. Fiz 13 Ironmans e eu fiquei apaixonada. Tenho um filho de 16 anos, o Kaipe tem 12 anos e a minha pequena, a Mayla, tem 9 anos. Logo depois que minha filha nasceu, eu comecei a ter dificuldade de engolir, eu sufocava, comecei a paralisar meu corpo todo. Meu diagnóstico é síndrome de chá e drágea. Tenho certeza que pra ganhar a Paralimpída, eu vou ter que ser perfeita, sabe? Eu tenho que ter abdicado um monte de coisa da minha vida. Eu dei 2 em 1 no tiro de 100 de peito, porque eu fazia isso aí no aquecimento antes, ano passado. E hoje eu tenho que me matar pra fazer isso, né? Botei no mundo, né? Mas não sou mais mãe, mãe, beleza? Eu tenho a plena consciência disso, né? Todo mundo me acha forte, às vezes eu me acho muito fraca, sabe? Me deu muita vontade de desistir. Mas aí eu não imagino a minha vida sem isso, sabe? O que eu fiz? O que eu fiz sou